Música Tamo junto pessoal, manhã de terça-feira aqui ó Na horta do Sil Agricultor aqui na região de Mogi das Cruzes Não só agricultor, feirante Pai de família, o Sil é tudo aqui Vamos bater um papo com ele hoje Se não for inscrito no nosso canal A hora é agora, ajuda o agronócio a chegar no maior número de pessoas possíveis Vem com nós Bom dia Sil Bom dia meu amigo Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus Sil, primeiramente obrigado por me receber aqui na sua horta É sempre um prazer estar aqui com você Olhando aqui o cultivo seu O seu sisteminha de plantar aqui Que sei que você escalona aqui suas coisas bem direitinho E além de plantar O senhor vende na sua barraca na feira Isso é sensacional Fica a dica para todo mundo aí Plantar e vender também diretamente para o consumidor final Não tem atravessador, não tem tudo Mas esse pedidinho de hoje Sil O senhor me falou que é para um cliente É, para um colega meu aí que faz feira também Certo E Sil, nós vamos colher o que hoje aqui? Liza, mimosa, escarola Cacelga, repolho Essas coisas aí E coentro E coentro? Boa, então vamos acompanhar esse trabalho de hoje com o Sil Bora lá Aqui é um alfacinho da qualidade Liza, né Sil Isso Mostra para nós, está bonito o alface Está lindo Está lindo aqui, olha a Liza Olha a alface gostosa essa Liza Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Sil, algum segredo para colher essa mimosa sua? Não, não tem segredo não É bom a faca pequena Só que eu estou com a faca errada Só isso Só a faca que está errada Está certo Sil, quanto tempo faz o senhor plantar essa mimosa aqui? Ah, tem uns dois meses já Tem dois meses já? Então segurou um pouco, hein Sil Porque normalmente ela demora o que? Uns 45 dias, por aí Ah, vai um pouco mais, hein Vai um pouco mais, né Também nessa época do frio, Sil É, demora um pouco Demora um pouco mais Para desenvolver Na verdade, no frio segura tudo, né Não só a mimosa, não só o alface Não, não é todos Todos, né? É Assim Sil, conta um pouquinho para nós aqui O que o senhor tem plantado na sua horta? Eu tenho Liza, Mimosa Escarola, Selva, Repolho Couve Quento Alface Crespa Tem umas variedades aqui Bastante coisa, né Sil? Tem E colhendo Tudo o que o senhor falou O senhor está colhendo também Tem plantado que está colhendo Isso O Sil faz um sisteminha aqui Escalonado na horta dele, ó E nunca falta Ali está a escarola pequena Aqui está o alface Liza Que ele já está colhendo E assim vai Sempre lembrando, pessoal O Sil tem barraca na feira Então ele planta E vende para ele mesmo Só que esse pedido aqui É para outro cliente, Sil Para outro É isso Então Só vende para fora Não está danado, hein Faz tudo por aqui Tem que se virar, né? Tem que se virar como pode Está certo Descarolinha também, Sil Faz uns 60 dias que plantou É Até mesmo dia aqui No mesmo dia, né? Você tem, por exemplo, assim Um modelo de plantar, Sil Tipo assim Ah, vou fazer tantos números de canteiro Para plantar por semana Ou não Você planta conforme vai colhendo Vai plantando Não, eu planto 15 em 15 dias Eu planto 3 canteiros de... De uma variedade É 15 em 15 dias Só a crespa que eu planto mais Porque... Vem demais, né? Vem demais, né, Sil É, Sil Então, Sil Faz uns caminhos escalonados aqui De 15 em 15 dias De duas em duas semanas, né, Sil Isso Pedido colhido, Sil Isso Que foram Liza Mimosa Escarola Acelga Já colhi Acelga, repolho É Eu vi que no barracão lá Tem as acelgas, repolho Uns quentros também Uns quentros também Tudo que o senhor colheu hoje Sim Então Vamos dar uma olhada No que ele tem lá E dá uma olhada também No barracão dele Como é que ele lava Porque não é só colher, né, Sil Tem que lavar, né Tem que... Um trabalhinho aí É Bora lá Aqui no barracão Nós estamos na companhia do Felipe E aí, Felipe Bom dia Beleza Valeu por me receber aí, Felipe Felipe O trabalho aqui Vi você ajudando o Sil Lá Na colheita Aqui Vocês Lavam O pedido E deixa separadinho Como é que funciona aí Tem que lavar Deixar separadinho O cliente chegar e pegar E levar embora Levar e vamos embora Tá certo Aqui Vamos mostrar pro pessoal Aqui tem um tanque O tanque pra lavar a verdura Tem a caixa Tem as caixas também Passa o tireiro na caixa aqui Pra tirar a terra Aqui Pra tirar o resto do excesso Aí coloca separadinho E já era Já era Só chegar e levar Só chegar e levar E pagar Deve ter que pagar Tá certo Aqui nós tem Isso daqui é o que? Hortelã Hortelã Hortelãzinha Pronto pra O cliente levar Tá vendo, Felipe? Aqui Aqui Outra hortelã também Ali tem alcelro Ali Repolho Aqui As rebruninhas Isso é a mimosa ali Tá certo Felipe, quanto tempo faz Que você trabalha Assim, de agricultor? Faz tempo, hein Faz tempo? E você é jovem Quantos anos você tem? Tenho 20 20 anos Morar aqui na Chávez Quando eu tinha 4 anos Agora tem 20 Aí já vem trabalhando Com a família 16 anos Faz tempo E sempre aqui na região De Mogi das Cruzes E sempre aqui? É, sempre aqui Sempre aqui Tá certo Ó Um jovem agricultor De 20 anos Na profissão Há 16 Que dentro dos 4 anos Tá por aqui Então dentro dos 4 anos Tá no meio da chácara Tá por aí Tá certo Felipe Valeu, mano Bom trabalho E tamo junto, hein Tamo junto Tá no meio da chá Tá no meio da chá Ok, tá no meio da chá Ok, tá no meio da chá Tá no meio da chá Tá no meio da chá Tchau Tchau Amém.